Hoje, vigésimo sexto domingo do tempo comum, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 24, 25, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa ventade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. A liturgia da palavra do vigésimo sexto domingo do tempo comum está centrada na busca e na realização da vontade de Deus. O salmista hoje vai usar várias expressões. Primeiro, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Nós precisamos da graça de Deus para conhecer os caminhos dele. Mas ele pede outra graça, fazei-me conhecer a estrada. Já tenho uma atitude mais ativa. Mostra-me, Senhor, a graça para que eu possa realizar-me fazendo a tua vontade. E por fim diz, vossa verdade me conduza a agir. Então, essa vontade de Deus que precisa ser entendida, acolhida e colocada em prática. E é isso que nós vamos ver no evangelho de hoje, onde Jesus vai contar uma parábola dos dois filhos para mostrar esse caminho da vontade de Deus. E depois Jesus vai perguntar, quem foi que fez a vontade do pai? Foi aquele filho que, apesar de dizer não, ele terminou colocando em prática. A vinha simboliza sempre o povo de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. Então, esse filho fez a vontade de Deus, apesar de, no primeiro momento, responder não. E o outro filho que, apesar de ter dito sim, termina não fazendo a vontade de Deus. Mas, ao contemplarmos esses dois filhos, nós podemos intervir, ver antecipadamente um terceiro filho. Na verdade, uma filha. A Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que disse sim e fez a vontade de Deus. Que, nesse dia de hoje, o nosso olhar se concentra na Virgem Maria. Aquela que tanto disse com suas palavras sim e com as suas atitudes, mais ainda, sim, a vontade de Deus. E que ela nos ajude, e em tudo e por tudo, fazer a vontade de Deus. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez, a primeira estrofa. Do Salmo 24, 25, que diz Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Amém.